Pronto, começar! Olá gente, vamos a mais um vídeo, esperamos que você goste, não é Maria? Curta nossos vídeos, deixe seu like e ative o sininho, contamos com você! Like, inscrição, sininho! Olá amigos do canal Cultura Arroceira! Gente, eu estive, conforme tem até um vídeo aí, o último vídeo aí no nosso canal, eu estive no Centro de Pesquisas do DENOX, Pesquisas em Psicultura do DENOX em Pentecoste e mostrei para vocês aí um pouquinho da estrutura e também a compra dos alevinos para colocar no nosso sistema de piscicultura, pequeno sistema de piscicultura que a gente tem no sítio, não é? E lá eu encontrei uma figura, chamada Diniz do Brega, uma figura que é um compositor, ele é um compositor, não é? Começando a fazer algumas músicas, disse que tem mais de 20 músicas, e aí eu bati um papo com ele e ele deu uma palhinha de duas das suas músicas que ele já está divulgando, não é? Ele que quer gravar, ele que quer crescer como compositor, trabalha no Centro de Pesquisas, mas na vontade dele mesmo é ir para o lado da música, não é? Então vamos aí ver um pouco de descontração nessa visita que eu fiz no Centro de Pesquisas e conversei e conversamos e deixamos o Diniz do Brega mostrar um pouquinho do seu trabalho de composição. São duas músicas até um pouco engraçadas, um pouco de duplo sentido também, mas eu me comprometi a mostrar o trabalho dele aqui no canal e isso eu vou fazer. Ele é acompanhado aí do Adriano, Adriano Tobias e meu amigo Wesley, ambos também trabalham lá no Centro de Pesquisas. Roda aí o vídeo dessa visita divertida que eu fiz aí ao Diniz do Brega. Eu descobri aqui que o cara faz uma música boa, viu? Diniz do Brega. Hã? Diniz do Brega. O nome da Diniz do Brega? O Escorpião Apaixonado. É? É. Tenta aí um pedacinho, Adriano, como é que é? E o nome do meu músico, qual é o nome? É, Capuz de Fosca. Tem o Capuz do Fosca e tem a outra que você me mostrou. A rocha do Capuz do Fosca. O Wesley vai fazer aqui a batida, vai Wesley. Você diz que me ama, então prová pra mim. Você diz que me ama, então prová pra mim. De quem é? Vem novo, vem novo. Não, comece de novo, comece de novo. Comece de novo, bora. Bora. É o Capuz do Fosca que eu vou cantar. Capuz do Fosca, essa diz que me ama depois. Capuz do Fosca com... Diniz do Brega. Diniz do Brega, rocha. Eita que saia curta, dá pra ver o Capuz do Fosca. Eita que saia curta, dá pra ver o Capuz do Fosca. Assim você mata o rei, assim você mata o rei. Já estou na UPA, por causa do Capuz do Fosca. Já estou na UPA, por causa do Capuz do Fosca. Assim você mata o rei, assim você mata o rei. Sei que o Capuz do Fosca vai ser o meu fim. Sei que o Capuz do Fosca vai ser o meu fim. Assim você mata o rei, assim você mata o rei. Tem cura, Adriana. Já estou na UPA, por causa do Capuz do Fosca. Já estou na UPA, por causa do Capuz do Fosca. Assim você mata o rei, assim você mata o rei. Agora é você Você disse que me ama Você disse que me ama, então prova pra mim Você disse que me ama, então prova pra mim De quem é esse zolinho É do pai De quem é essa boquinha É do pai De quem é essa barriguinha É do pai De quem é esse beguinho É do pai E daí pra baixo De quem é meu bem E daí pra baixo De quem é meu bem É do Ricardão É do Ricardão E daí pra baixo De quem é meu bem E daí pra baixo De quem é meu bem É do Ricardão É do Ricardão É do Ricardão Diniz do Brega Acompanhado pelo Adriano Tobias Como é? O resto é do Ricardão Só tem do umbigo pra cima O resto é do Ricardão Você manda até o umbigo É do Ricardão E daí pra baixo Aí ela responde É do Ricardão Pegou só a rebaba pra cima E o que mais? Só tem essa dúvida Obrigado aí, viu, Diniz do Breca Tem o Paredão, mas não grava ainda não Tem os Forróbó também Então os compositores que se interessar em gravar uma música Uma música chiclete Que vai pegar, é essa aí É o Capuio do Fusca E o outro é o Você Diz Que Me Aama Que é do Ricardão, né? É do Ricardão É bom mudar esse nome, botar É do Ricardão Pega melhor do que Você Diz Que Me Aama, sabia? Pensa nisso Como é? O título No vez que você botar Você Diz Que Me Aama Se você botar É do Ricardão Vai chamar mais atenção do que É do Ricardão É não? É Olha, Adriano falou logo É do Ricardão É do Ricardão É do Ricardão Que é isso É do Ricardão Pense nisso aí Porque Você Diz Que Me Aama É bom, mas É assim É uma coisa muito Simples, né? É Óbvia, né? E tem um monte de música Já com esse nome aí É do Ricardão É, agora é do Ricardão É do Ricardão Parabéns aí, cara Pronto Tá certo Os grandes compositor Começa assim Devagarinho Ninguém começou de cima, né? É, muita gente diz Rapaz, você é beijo Mas se você não acreditar em mim Eu vou acreditar em quem, rapaz? É, sim Eu acredito em você Eu tenho que me valorizar, mãe Isso Manda alguma Manda alguma Manda alguma Caneta azul, né? Não E ser besta E essa minha Estourou Eu tenho mais de 20 Música lá em casa Pronto Estou sendo com você, viu? Valeu, obrigado Abraço, Diniz do Brega E aí, gente Aqui do Pentecoste Diniz do Brega Diz do Brega